O Leandro Andrade desafiou o pastor César Cavalcante para um debate ontem na Musical FM E aqui nesse vídeo nós vamos reagir aos melhores momentos desse debate O tema é a igreja passará pela grande tribulação? A pré-tribulacionista vai dizer que não, o pós-tribulacionista vai defender que sim, a igreja passará Vai apresentar ali cada um deles os seus argumentos Mas algo me chamou muito a atenção nesse debate e não foi o conteúdo de maneira geral Porque nesses debates a gente aprende muita coisa Eu particularmente tenho tirado minhas dúvidas e muitas dúvidas através dos debates da Musical FM Através dos convidados e do pastor César Cavalcante que é o âncora desse programa Mas ontem ele estava do lado oposto, ele estava debatendo E eu não conhecia o pastor Leandro Andrade, aliás não conheço nenhum trabalho dele Mas o cara ontem se mostrou um cara totalmente... Mano, eu conheço de tudo aqui e vou refutar mesmo Tem, olha, vou falar pra você Que se não fosse o mediador do debate, o bicho tinha pegado ontem, meu querido Se você perceber que o vídeo está um pouco acelerado é porque... Só pra dar uma incrementada melhor, né mano? Pra dar uma dinâmica melhor aqui E ele fala algumas coisas bem interessantes Algumas pessoas já até citaram algumas coisas aqui Primeiro que ele fala que a Bíblia nunca fez referência ao pós-tribulaçonismo Nada disso Segundo, ele fala que Apocalipse é dividido de uma maneira estratégica Apocalipse capítulo 1, ele fala do passado, das coisas que viste Capítulo 2 e 3, ele fala das coisas que são E de 4 ao 22, ele fala do futuro, as coisas que hão de ser, né? O pastor conhece mais Depois do capítulo 3, a igreja nunca é mencionada Em Apocalipse 4, os 24 anciões são símbolos da igreja Já estão no trono antes de começar a tribulação Em Apocalipse 19, verso 8, verso 14 A igreja volta à terra ao final da tribulação Logo, não estava aqui nesse período Também temos que dizer, e eu vou trabalhar muito isso Apocalipse 15, verso 1, 16, verso 1, 16, verso 19 Ele vai dizer, ele vai comparar a tribulação, a grande tribulação Com a ira de Deus, né? A palavra ira ali é timós, né? Timós é ira, flagelo e raiva E nós sabemos que vários textos, né? Romanos 5, 9, João 5, 24 1 Tessalonicenses 1, 10 E tem algo bem interessante aí Que ele vai dizer que Deus vai nos livrar da ira futura E eu até queria saber como o pastor César sairia dessas questões, né? E por mais interessante ainda É que na página 85 do meu livro Eu escrevi algo bem interessante Que é, se a igreja passasse pela tribulação Todos teriam, pastor, que se sujeitaram ao anticristo E logo, né? Logo, Apocalipse 13, verso 7 Diz que todos estarão sujeitos ali ao anticristo Então nesse caso, como Jesus é o cabeça da igreja Ele também estaria sujeito a essa questão E eu queria saber também do pastor César Como ele sairia Então, temos um texto-chave, né? Que é o texto que eu já vi o pastor César trabalhando com outros preces E eu queria ver aqui ele trabalhando comigo aqui essa questão Né? Tô chamando ele pra rir aqui, né? Tô desafiando o homem Que é Apocalipse 3, verso 10 Como guardaste a palavra da minha paciência Eu também te guardarei Da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo Então, esses textos nós vamos trabalhar Você ainda tem mais um minuto e vídeo? Mais um minuto? Então vamos lá Então, tem vários textos, né? Tem a questão das voltas, né? Que eu quero trabalhar também Do Santos, né? O pastor trabalha muito bem essa questão do Santos E eu acho magnífico E tudo aquilo que foi remontado já Pelo pastor César aqui A gente quer dar uma... Recapitular tudo E voltar pra essas questões E a gente trabalhar mais um pouco Dentro daquilo que eu faço de melhor, né? No meu conceito Que é a exegese, né? Você trabalhar com os textos originais Trabalhar com contexto, né? Trabalhar com intertextualidade Com linguística Pra você ter uma exegese apurada, né? Eu sei que o pastor é reitor de uma faculdade É professor de hebraico Professor de teologia Ele não vai se importar Que nós trabalharmos a língua grega E outros idiomas mais aí Que competem a nossa Muito bem Pastor César, o senhor ouviu atentamente A posição do professor Leonardo E por que o senhor entende Que a igreja passará pela grande tribulação? Bom, obrigado pelo carinho E pelo respeito Eu entendo que a igreja passará Pela grande tribulação Porque Jesus Cristo disse Em Mateus capítulo 24 Ele disse assim Versículo de número 2 Os discípulos perguntam a Jesus Ele falou Aqui não vai ficar pedra O pastor César, calma O Cate, ele já tem Ah, essa cara é fechada Sério, mano O cara já se assusta Quando vê esse jogo falando Entendeu? Então ele já é um cara E aí ele já começa Dando aquele Cheguei, mano Por que eu acredito Que a igreja passará Pela grande tribulação? Porque Jesus Falou Ou seja, derrubada No verso 3 Os discípulos perguntam assim Quando acontecerão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Qual é o sinal da tua vinda? E do fim dos tempos? E aí Jesus começa a dar esses sinais Respondendo no próximo versículo Olha, ninguém engane vocês Muitos virão em meu nome Dizendo eu sou o Cristo E enganarão muitos Vocês vão ouvir de guerras Humores de guerras Versículo 9 Então vos vão de entregar Para serem desatormentados E vos matarão Vocês serão odiados De todos as nações Por causa do meu nome Aqui vai aparecer lá na frente A palavra escolhidos Que é uma das perguntas Que o pastor Leonardo Diz que gostaria de me ouvir falando A palavra escolhidos aqui O eleitos A palavra eclectos Esses eleitos Eles são aqueles Que são odiados pelo mundo Por causa do nome de Jesus Em algum cenário Isso combina com o judeu? Não Judeu não é perseguido Por causa do nome de Jesus Judeu nem crê que Jesus é Deus Judeu nem crê que Jesus é o Messias O judeu O judeu judeu profissional O judeu que pratica o judaísmo O praticante do judaísmo Vale lembrar que judeu é uma coisa Israelita é outra coisa Israelense é outra coisa Judeu é quem pratica a religião judaica O praticante da religião judaica Ele se define como judeu E não aceita Que Jesus Cristo seja o Messias Que eles amaram Quem sendo judeu Aceita que Jesus Cristo é o Messias Naquele momento ele deixa ser judeu e passa a frase para a igreja Ele é cristão agora Por quê? Porque ele aceita que Jesus Cristo é o Cristo Quem aceita que Jesus é o Cristo é cristão Então Jesus Cristo disse Que os seus servos Seriam entregues à morte Atormentados Mortos Versículo 9 E odiados de todas as nações Por causa do nome do Senhor Jesus Por causa de Cristo E aí ele continua Nesse tempo muitos se escandalizarão Muitos se trairão mutuamente Mas aquele que perseverar até o final será salvo Ele também diz que o evangelho vai ser pregado Como o evangelho vai ser pregado? Porque ele vai continuar pregando o evangelho E aí no versículo 21 Jesus diz assim Haverá uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá Se aqueles dias não fossem abreviados Ninguém seria salvo Mas por causa dos mesmos eleitos Dos mesmos eclectos Dos mesmos escolhidos Aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus Eles são perseguidos por causa do nome de Jesus Aqui no versículo 9 No versículo 10 a 14 A 13 Aqui ele fala assim Por causa desses eleitos Desses escolhidos Desses que são perseguidos por causa do nome de Jesus Aqueles dias serão abreviados Senão nenhuma carne se salvaria Mas por causa dos eleitos Dos eclectos Dos salvos Eclesias é o grupo Eclesia é o grupo Essa palavra Eclecto Apenas aos judeus Pode ser que você ache uma ou duas referências Mas para cada uma dessas uma ou duas referências Eu te apresento 30 Onde essa mesma palavra se refere à igreja Santos são a igreja Jesus diz assim Haverá uma grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá Se aqueles dias não fossem abreviados Ninguém seria salvo Mas por causa dos mesmos eleitos Dos mesmos eclectos Dos mesmos escolhidos Aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus Eles são perseguidos por causa do nome de Jesus Aqui no versículo 9 No versículo 10 a 14 A 13 Aqui ele fala assim Por causa desses eleitos Desses escolhidos Desses que são perseguidos por causa do nome de Jesus Aqueles dias serão abreviados Senão nenhuma carne se salvaria Mas por causa dos eleitos Dos eclectos Dos salvos Então esses dias serão abreviados E aí ele vai continuar falando Que aparecerão falsos cristos e falsos profetas Engenhariam inclusive alguns dos eleitos Dos eclectos Dos escolhidos E no versículo 29 Jesus Cristo diz assim Que depois da grande tribulação Que depois da aflição daqueles dias O sol vai escurecer A lua não dará mais a sua claridade E aparecerá no céu o sinal do filho do homem Jesus Cristo diz que ele volta depois E que esses eleitos Esses eclectos Escolhidos A palavra em português é mais escolhidos Os escolhidos Ali são os cristãos Aqueles que são perseguidos Por causa do nome de Jesus Então lendo a Bíblia Sagrada Jesus Cristo diz que ele volta depois Da grande tribulação Muito bem Ouvimos os dois posicionamentos Tanto do professor Leandro Eleito cristão Se Jesus está falando Eu acredito que também seja a igreja Então não tem como Não, os eleitos é uma coisa Cristão são outras Eu apesar de ser assembleiano Pentecostal Eu acredito Porque eu estou estudando teologia Resolvi estudar agora Com os argumentos que eu vou encontrando Os estudos e tudo mais Eu, mano Confesso que fiquei em cima do muro Com relação a isso E eu tenho uma tendência maior A acreditar que a igreja Passará pela grande tribulação Mas também os pré-tribulacionistas No caso a minha denominação Tem argumentos muito fortes E eu também Por isso que eu estou no meio termo ainda Com relação a esse assunto Mas o que importa É que a igreja vai ser arrebatada É óbvio, né? Eu queria que o senhor citasse Para mim Qualquer obra Que definisse Eclectus Como eclesia Que provém da mesma raiz Conforme o senhor Se eu não me engano Com o pastor Juliano Fraga O senhor no debate Falou que vem da mesma raiz O senhor tem algum Algum referencial teórico Que se refere A eclesia E eclesia E eclesia Como a mesma raiz Eu já vou te adiantar Que Lounay Da maior lexo Que existe da gramática grega Não cita isso Vários Kittel também não cita isso E a maioria dos lexicógrafos Não citam essa questão E não fazem essa questão Ah, porque ali Tem o epsilon Tem o kappa Mas não é uma indicação De raiz não E nem uma indicação De prefixo Até o prefixo Eles estão ainda Inconcordados Para ver se há Realmente um prefixo Então eu queria saber do senhor Se há essa questão E se eu puder responder Qual a sua visão Ali de Mateus 24 Já que o senhor estava Em Mateus 24 Sobre a questão dos reunidos No versículo 31 ali Qual a sua opinião Se ali é o arrebatamento Se ali faz menção Ao arrebatamento Esses eclectos Eu sempre digo Que a raiz De eclectos E a raiz de eclesia É a mesma raiz Ela parte do mesmo Eque É referencial É só ler o texto Eclectos e eclesia Eclectos Não pode ter nada na cabeça Tem que ter um referencial Não, não Estou tudo diante na cabeça Eclectos Eclectos Se inicia da mesma forma Que eclesia Eclectos São as pessoas E eclesia é o grupo Eclesia é o grupo Essa palavra Eclectos Ela aparece 172 vezes No novo testamento Dessas Não, 172 vezes na bíblia Dessas 90 estão no novo testamento Tirando Os que mencionam A palavra santos dos santos Que é uma palavra A um lugar E não as pessoas Tem várias vezes Que aparece santos dos santos E aparece lá Eclectos Mas todas as demais ocorrências Todas elas Todas elas Tem 90 O irmão pode pesquisar Todas elas Está se referindo A igreja Aos salvos Não somente A uma classe de judeus Nem nada Está se referindo Aos salvos Para pensar Diferente disso Tipo assim Acha na bíblia A palavra Em português Eleitos Por exemplo Eleitos Ou a palavra Escolhidos Escolhidos Aonde na bíblia Essa palavra Escolhidos No novo testamento Se refere Apenas aos judeus Pode ser que você Ache uma ou duas referências Mas para cada uma dessas Uma ou duas referências Eu te apresento 30 Onde essa mesma palavra Se refere a igreja Santos São a igreja Os judeus No novo testamento Não são chamados de santos Romanos capítulo 1 Versículo 1 Versículo 1 e diante Paulo serve de Jesus Cristo Chamado para ser apóstolo Separado pelo evangelho Segundo o espírito de santidade Para a ressurreição dos mortos Os vós sois também Chamados para ser De Jesus Cristo A todos os amados de Deus Que estáis em Roma Chamados para ser eclectos Então a palavra eclectos Na bíblia É a igreja São sempre alusões à igreja Mateus capítulo 20 Versículo 16 Os trabalhadores da undécima hora Que receberam exatamente igual A que eles chegaram antes Aquele pessoal é eclectos Mateus 22, 13 Na parábola das bodas A parábola eclectos E suas variações Sempre são referências Aos salvos em Cristo Jesus A partir de Cristo Jesus Eu queria que você me apresentasse Dois ou três versículos Onde a palavra eclectos Se refere somente a judeus Se o senhor vai apresentar Então a gente segue A partir da frente Quais são os dois ou três versículos Onde eclectos É uma referência a judeus Eu vou te apresentar Um que já vai definir tudo Antes da gente prosseguir Ainda ficou a questão Do Mateus 24, 31 Pra nós ali dialogar Sobre essa questão Eu já volto nela E só pra apresentar Que o senhor não conseguiu Apresentar nenhum léxico Nada foi tirado Da sua opinião Não, não Foi tirado Da raiz da palavra Não, da sua opinião Bom, da raiz da palavra Então Da sua opinião Em relação à raiz da palavra Exatamente É lexo Eu queria que você apresentasse Um lexo Alguém Lounaida Roberts Alguém É assim ó Pastor Leandro Eu falei pra vocês No começo do vídeo Que nós vamos reagir aqui Aos melhores momentos Não atacando o pastor Leandro Ele ataca mais a pessoa Do que os argumentos Ele tá indo mais Nessa questão de Vou tentar Manipular aqui O debate Atacando ele Pra ver se ele fica um pouco Meio que desequilibrado E se perca no meio Da discussão aqui Do debate Então Vocês vão notar Que ele é um pouco Meio que prepotente Arrogante Tipo Eu tenho conhecimento Eu sei Então por isso Eu vim aqui hoje Pra lhe derrotar Tá sim Até agora o senhor não apresentou Mas no final do programa Se eu conseguir O senhor me apresenta Deixa eu apresentar um texto Bem interessante Apocalipse 13 Verso 7 Que diz assim E o senhor já trabalhou com esse texto E foi-lhe permitido Fazer guerra aos santos E vencê-los E deu-lhe poder Sobre toda tribo Língua e nação No meu tempo Ó Ele vencê-los Então a gente prova aqui Que esses santos aqui Eles Se for a igreja Eles vão ser o que? Eles vão ser Como é que eu vou dizer? Adestrados pelo anticristo O anticristo vai estar Sobre o comando deles aqui E ele vai vencê-los ainda Não é isso? Aí se você ler Se você ler Efésios 5, 27 Ele vai dizer o que? Que a igreja de Cristo Ela é totalmente diferente Pastor Ela tem que ser Ó Para apresentar a si mesmo Igreja gloriosa Sem mágula Sem ruga Sem coisa semelhante Mas santa e irrepreensível Eu não sei Eu não sei qual é A manobra que o senhor pode fazer Hermeneuticamente Falando né Não sendo de forma assim Pejorativa do senhor Mas Aceitar o anticristo Você está pecando E a igreja lá é imaculada Como que o senhor ia conectar Essa questão? Então aqui nós temos um texto Do Chave Que vai dizer que Os santos aqui Não pode ser igreja Outra coisa Quem é o cabeça da igreja? É Cristo É ele que coordena Ele que comanda Se a igreja estiver aqui Sobre os domínios E ser vencida Jesus Cristo também foi vencido Jesus Cristo foi vencido Pela visão pós Pelo anticristo Isso é muito sugestivo Pastor Isso é complicado Entendeu? Então os santos aqui É literalmente Os judeus Só falta o senhor falar Que os 144 mil varões Também se referem a igreja Não se referem a judeus A gente trabalha isso também Mas essa questão aqui É impossível Deixa eu ver quanto tempo tem Então é impossível Vencê-los E deu poder E deu-lhe poder Ou seja Um poder acima A questão do grego aqui É um poder acima Do que eles têm Então a igreja Ela tem menos poder Com Cristo como cabeça É impossível É impossível Fazer uma análise Com Efésios 5.27 É só fazendo uma manobra Hermenêutica Para sair dessa Mas fique à vontade A manobra é ler o texto A manobra é somente Ler o texto bíblico Ler o texto Tá bom? Então vamos lá O texto não diz Que aqueles que foram vencidos Aqueles que foram vencidos Pela besta e tal Se sujeitaram a ele Então o primeiro erro Seu É na leitura bíblica Quando o senhor leu o texto Seu leu o texto assim Foi lhe dado também Que pelejasse com os santos E os vencesse E deu autoridade O senhor César já percebeu Que ele tá Mano, esse aqui tá calorado aqui Né, mano Enfim, vamos lá Vamos lá O senhor diz assim Eu lhe errado e tal Leu O senhor leu o texto Mas o senhor disse Que o texto dizia Que esses santos Se sujeitariam a besta E isso não está escrito no texto O texto não diz isso O texto diz assim Foi dado também Que pelejasse contra os santos E os vencesse Esses santos Aqueles que foram Pelejaram contra a besta E perderam Eles foram degolados, pastor Eles foram assassinados E eles não deixaram De ser igreja gloriosa Eles continuaram Sendo igreja gloriosa Pra entender isso Você precisa ler o capítulo 20 O capítulo 20 do Apocalipse Diz o que acontece Com essas pessoas Que foram vencidas pela besta Diz assim em versículo 4 Vi também tronos E nestes sentaram-se Aqueles aos quais Foi dada a autoridade de julgar Vi ainda as almas Daqueles que foram decapitados Por causa do testemunho de Jesus Bem como por causa Da palavra de Deus Que não adoraram a besta Eles não se sujeitaram a besta Como o senhor tá dizendo O texto diz Que eles não se sujeitaram Eles não adoraram a besta Não adoraram a imagem da besta Não receberam a marca Na fronte e na mão Essas pessoas Só podem ser Os cristãos Que atravessaram A grande tribulação Por que tem que ser cristão? Porque eles foram decapitados Por causa do testemunho De Jesus, pastor Uma pessoa que é decapitada Que prefere Perder a cabeça Do que adorar a besta Que prefere perder a cabeça Do que receber um sinal Na mão ou na testa Por causa do testemunho De Jesus Cristo Essa pessoa não é judia Essa pessoa é serva de Cristo Então o texto não diz Que a igreja perseguida Aqueles que vão morrer Por causa do testemunho de Cristo Se sujeitaram a besta Pelo contrário Eles serão decapitados Justamente por não se submeter A besta Então é só ler o texto O texto lá não diz Que se sujeitarão O texto diz Que eles não aceitarão A marca da besta E lá em Apocalipse capítulo 20 Diz o lugar deles Eles serão ressuscitados Porque durante a grande tribulação Não adoraram a besta Não aceitaram a imagem Porque sustentaram O testemunho de Jesus Cristo E a pergunta é Quem são aqueles Que durante a grande tribulação Vão sustentar o testemunho De Jesus Cristo? Os judeus? Pessoal, pastor Eu vou ler de novo o texto Esse é um grande erro do pós O pós é difícil Ele não sabe ler a Bíblia Olha só Capítulo 13, verso 7 Esse é o problema do pós Ele não sabe ler a Bíblia Meu irmão Aqui esquentou O mediador Que esse cara falou besteira Meu irmão Não pode Ao Santos Guerra ao Santos Então ele não guerreou contra o Santos Ele guerreou contra o Santos E essa guerra que ele fez ao Santos É vencê-los Aqui é uma conjunção auditiva Ele venceu sim Tá literalmente Tá escrito aqui Pessoal, pelo amor de Deus E deu-se-lhe poder sobre toda tribo Língua e nação E adoraram-na Adoraram-na Todos os que habitam sobre a terra Então se Eles estavam no céu ou na terra aqui, pastor? No céu ou na terra? Se eles estavam aqui Com certeza eles adoraram Tudo é escrito aqui, pastor Tá explícito aqui o texto É impossível sair disso Tem que fazer realmente uma manobra Uma manobra de leitura Uma manobra hermenêutica Então É impossível Esse aí o Jesus não conseguiu sair Então eu vou continuar lendo Todos que habitam sobre a terra Esses cujos nomes Não estão escritos no livro da vida do Cordeiro Que foi morto desde a fundação Porque eles entraram ali Sabe por quê? Porque eles entraram na tribulação Porque justamente o que o senhor falou Estou usando as suas próprias palavras Porque eles não se tornaram igreja Se eles não se tornaram igreja Eles não foram no arrebatamento Eles ficaram para a tribulação Quem ficou para a tribulação? Judeus e gentios Entendeu? O senhor não passou na primeira pergunta Não está passando Se eles ficaram Se eles não foram arrebatados E ficaram Adorando E continuando Defendendo a fé Cristo e Jesus Ou se tornou um povo diferente? Para mim Continua sendo igreja Passando a segunda Agora deixa eu fazer uma pergunta Então Já que O senhor A questão Vamos voltar lá Mateus 24 Verso 31 Eu queria saber do senhor Se ali realmente faz menção Ao arrebatamento O termo ali Faz menção Ao arrebatamento Mateus 24 Verso 31 Quando vai falar recolher A juntar Depende da tradução Aí eu queria saber do senhor Depois do senhor trabalhar essa questão E essa resposta sua foi bem interessante Porque é totalmente desconexa A igreja que se apresenta pura Imaculada Ela não pode estar sujeita De forma alguma A raça Tã E se ela estiver sujeita O cabeça também está Porque é ele que coordena a igreja É ele que está à frente Então é impossível Então o senhor falou Foi eu de leitura Eu vou ler de novo Porque essa aqui ficou marcada na história Ó 13 verso 7 E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos Artigo definido Definindo quem? Santos A palavra santos E vencê-los Ele venceu Ele venceu eles E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação Não sobrou ninguém, pastor Todos Estavam aqui E adoraram-na Todos que habitam sobre a terra Tá tirando alguém? Não Todos que habitam sobre a terra Esses cujos nomes não estão no livro da vida do Cordeiro Que foi morto desde a fundação do mundo Se alguém tem ouvidos, ouça Tá? Vencê o tempo Bom É... Parece que a intenção do senhor é fazer uma sabatina comigo Bem-vindo Vamos trabalhar ponto por ponto Não tem problema nenhum, tá? É... O senhor me chamou de analfabeto? Agora há pouco Só voltar o vídeo Só voltar o vídeo O senhor disse que eu não sei ler Agora vamos ver quem não sabe ler o texto Vamos lá Eu não acho que o senhor é analfabeto Então vamos lá O texto diz assim Foi lidado também que pelejasse contra os santos Quem são os santos? Aqui é judeus Tá, são salvos? Judeus, são salvos? Pastor, existe São salvos ou não? Existe várias classes de salvos São salvos ou não? Existe várias classes de salvos Tá bom, e eles são de alguma? Vem cá, Abraão foi salvo? Eles fazem parte de alguma? Abraão foi salvo? Bom, parece que o senhor não vai continuar Então vamos lá Se Abraão foi salvo, existe salvo no Antigo Testamento Salvo no Novo Judeus salvo Existe várias classes Não sei se esses santos aqui são salvos ou não É difícil falar? Não são salvos? Existe várias classes de salvos Existe várias classes de salvos Legal, e esses daí? Desses santos são de alguma classe de salvos? Sim Ok, então são salvos, certo? O nome não estava escrito Então calma aí São salvos ou não são? O nome não estava escrito Então são perdidos? Alguns sim Os santos aqui são perdidos ou são salvos? Eles têm que se salvar Eles têm que se salvar? Sim, claro Através do quê? Dar sua vida Ah, eles são salvos sem Jesus? Eles, claro Eles são salvos pelo sangue deles? Não Eles são salvos pelo quê? Não, eles têm que dar a sua vida Porque agora não é mais pelo Espírito Santo Agora eles têm que dar a vida Pra quê? Pra ser salvos Tá, então quem der a vida por eles Bebe água Não é dessa forma Quem salva eles? Você já foi prévido, você sabe o que eu estou falando Calma aí Quem salva eles, pastor Quem salva toda a humanidade É Jesus Cristo Porém agora Não, é porque eles não aceitaram o sangue de Jesus Estão voltando aqui no meu tempo É diferente Então vamos lá Eu estou sendo acusado de ser analfabeto Mas todas as pessoas Sem saudosismo Saudosismo? Não vamos saudar de nada aqui Então assim Mas todas as pessoas que estão acompanhando esse bate-papo Estão vendo A condição de quem está lendo o texto O texto diz assim Foi lhe dado que pelejasse contra os santos Eu também concordo que esses aqui são salvos Só que pra ser salvo tem que ter Cristo E os vencesse Ele, a besta, venceu os santos Aqui nesse assunto Aqueles santos daqui no momento Foram vencidos Ponto Deu agora autoridade sobre cada tribo, língua, povo, nação Para adorá-la Aqueles que habitam sobre a terra Cujos nomes não estão inscritos no livro da vida Tem dois grupos aqui Um é o santos O outro grupo Aqueles que não tem o nome escrito no livro da vida Quem adorou a besta, pastor Não foram os santos Quem adorou a besta Foi aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida Ora meu Deus do céu Só leu o texto Então o texto está disponível Se o senhor disser que esses santos São mesmo Então o senhor está dizendo que eles são salvos Através do sangue deles mesmos Aí nós temos um problema De teologia básica Quem é que salva? A pessoa? Eu já fui pré-tribulacionista Que o senhor disse Nenhum pré-tribulacionista acredita Que um homem se salva por ele mesmo É a primeira vez que eu estou vendo É a pessoa que está fabulando isso aí Eu que estou? Então só voltar o vídeo Só que agora nós vamos em frente E é sempre bom manter nesse debate A cordialidade Quando a gente fala de Você não sabe ler Ou você lê mal Não é questão que a pessoa não saiba ler É questão da pessoa estar lendo de uma ótica do outro A gente fala sempre isso Mas avançando Eu queria que o pastor falasse Algum texto da Bíblia Sagrada Meu Deus Vamos para Apocalipse 3.10 Eu queria saber do pastor Qual a referência que ele tem de Apocalipse 3.10 Se ali está falando De um livramento da grande tribulação Ou se é parcial Se for parcial Se for local Pode responder no meu tempo É local, pastor? Você acha que é local? Não tem mais tempo Pode formular a pergunta Entendeu? Então ali é local, pastor? Local eu não entendi a sua pergunta É uma tentação local A tentação assim É universal ou só para que é local? É Apocalipse 3.10? Não, não fala de tribulação Não, mas ali é uma tentação É uma tentação Todos nós ofermos tentação O pai nosso livramos da tentação Mas ali é interessante Que ali tem uma oração subordinativa Adjetiva, restritiva Ela restringe ao mundo inteiro Como que o senhor lidar com isso? E outra coisa, deixa eu te falar É interessante Pastor Elias Pastor César Reverendo, né? Pra mim é uma satisfação Estar aqui debatendo com ele Ele sabe disso Mas a gente tem que trabalhar assim Porque ele é forte E os ouvintes também Você pode olhar pra câmera Então pessoal, é interessante Sabe por quê? Olha só a visão pós A visão pós é muito interessante Porque o pastor vai dizer Que perasmosa ali É uma tentação simples Ali local, restrita E ali ele vai Ele vai negar Que ali Deus está restringindo Guardando daquela tentação Mas da grande tribulação Deus vai colocar A igreja lá Olha só que visão Deus coloca na grande Mas da pequena Ele livra Vamos fazer o seguinte, pastor Antes do senhor zombar Do pós-tribulacionismo Veja só como dizem os pós Vamos dizer Sobre o pós Eu falo Eu me preocupo com o pós O senhor não precisa dizer O que o pós diz Geralmente o pós-tribulacionismo Diz o que o texto bíblico Está dizendo Eu disse pro senhor No começo do texto de debate Assim, olha Cadê um texto Eu pedi dois ou três textos Por quê? Onde a palavra eclectus Tem a ver com judeus O senhor não mostrou esse texto Eu mostrei Mostrei Apocalipse 13, 7 Nós lemos Então vamos lá 13, 7 Então vamos lá 13, 7 O senhor mostrou Embaixo Lá em capítulo 13, versículo 7 O senhor que me disse Que eu sou analfabeto Não sei ler o texto Lá tem Então é o seguinte Isso aqui é um debate A gente não vê aqui Brincar de casinha O senhor fez uma zombaria Tirando onda Que eu sou analfabeto Agora o senhor aguenta Na exegese do texto Na leitura natural do texto Tem duas classes Tem santo Ó A postura do Do Leandro Andrade É de um cara de Realmente foi debochar Foi mostrar que sabe Que iria refutar Os acionistas Com isso Ele Foi desrespeitoso Com o pastor César Cavalcante Esse é o problema Mano Se você tem muito conhecimento Não deboche De quem tem pouco conhecimento Porque você pode se perder Com esse seu muito conhecimento Não adianta você querer Se achar melhor Do que alguém Achando que sabe tudo Porque Uma hora ou outra Você topa com alguém Que vai te refutar Mesmo você Tendo muito conhecimento E é exatamente O que está acontecendo Aqui com o Leandro Andrade Ele entrou Com essa prepotência Com esse salto alto De que iria refutar O pós-tribulacionista Nesse debate Está entendendo? Então é por isso Que o pastor César Cavalcante Está pegando pesado E muito pesado Com ele Para que ele entenda Que não é bem assim Não é do jeito Que ele pensa Que tipo Ah, vou debochar Do pós-tribulacionista Vou mostrar Que os caras Não sabem ler a Bíblia Que não sabem interpretar Que não sabem isso Que não sabem aquilo E como o pastor César Cavalcante Aqui falou Não sou advogado Do pastor César Cavalcante Mas eu opito Pelo respeito E o cara é muito respeitado No Brasil inteiro Está entendendo? Então ele Que aguente agora A pancada Ele tem que aguentar mesmo Até o fim do debate Tantos Que são vencidos Que na sua leitura Por alguma razão O senhor diz que eles se sujeitaram Só que eu disse Não, pastor O senhor não está lendo o texto O senhor me acusa De analfabetismo Eles são vencidos Eles não se sujeitaram? Não, não Porque eu mostrei Como eles foram vencidos Lá em Apocalipse Capítulo 20 Eles foram vencidos Porque foram degolados Foram degolados Por causa da palavra de Deus Então não conflita Com aquele texto Porque a igreja é vencedora E a igreja segue triunfante Lá eles vão se assentar em tronos Vão julgar Vão reinar com Cristo Durante mil anos Justamente porque foram degolados Justamente porque foram decapitados Justamente porque não aceitaram O sinal da besta Justamente por não se sujeitarem Mas na sua leitura O senhor que sabe ler E a gente não sabe O senhor diz que eles Se sujeitarão Sendo que o texto Não diz isso O texto diz que quem vai se sujeitar Pastor É quem não tem nome escrito No livro da vida Eu vou jogar água aqui Que o bicho está pegando São salvos Para mim não tem problema dizer isso Para o senhor parece que tem Quando eu pergunto se são salvos Vira um seminário a parte São salvos, são salvos Tá bom, eles têm o nome do livro da vida? Não Não, eles não têm o nome do livro da vida Na sua opinião Eles são salvos pelo sangue deles mesmos Agora temos um problema de teologia básica As pessoas se salvam Então até para ficar melhor por mão Você está falando que eu não sei teologia Vou usar o mesmo difícil Até para ficar Pera aí Se o senhor disser aqui Nesse debate que o senhor disse agora há pouco Que eles serão salvos Porque eles mesmos se salvarão É lógico que o senhor não sabe teologia A salvação Agora explica para mim Como é que eles são salvos Busca através da sua vida A gente é coroa da vida E o senhor está querendo pular de texto Mas vamos continuar lá Pera aí, eu estou querendo pular de texto? Eu estou no mesmo texto O senhor achou que estava vencido já nesse texto Agora está remontando E vencer não é se submeter Olha a etimologia dessa palavra, pastor Pelo amor de Deus A etimologia vencer é o que? É se submeter De alguma forma você está submetendo Porque você está sendo vencido Então quem se submete aqui são os santos E outra coisa Pera aí, quem se submete aqui são os santos E outra coisa Vem cá O nome não estava no livro da vida Mas, vem cá O nome pode ser arriscado no livro da vida? Eu creio que não Mas qual é o que? Não pode Esse não é o debate? Sim Então esse é o debate? O debate se pode ou não pode? Olha o contexto Olha o contexto O senhor está dizendo Não, uma vez ali o nome está no livro da vida Não pode tirar Não, está errado, pastor Tá bom Meu irmão, vamos lá Esse santos aqui Não, não fuja, pastor Vamos lá O senhor apresenta o texto Eu quero continuar o texto E eu que estou fugindo Sempre que o senhor falou Deu como vencido Eu li para você Vou ler de novo Vamos lá, vamos ler de novo Você quer continuar aqui Então apocalipse 310 você não tem resposta Então vamos lá A minha pergunta é a seguinte Apocalipse 10 você não tem resposta Então eu vou te dar como vencido Aí eu continuo aqui Pode ser? Não tem problema, pastor Eu não estou aqui no desfile de conhecimento Eu sei, pastor Também não estou O senhor quer dizer que o senhor venceu lá em apocalipse 310? O senhor fica melhor se sentindo assim? Tá bom, o senhor venceu Mas vamos entrar nesse assunto Porque eu nem mesmo entrei em apocalipse 310 Ah, então vamos lá Por que esse medo de entrar em apocalipse 310? Então, todo mundo que está ouvindo Inclusive os meus irmãos pré-tribulacionistas Estão percebendo quem está com medo não Não, vamos lá então Ó, o texto que o senhor citou de apocalipse 13 Diz que os santos foram vencidos Sim E depois diz que Todos os que estão na face da terra Lá, sobre a face da terra Vão adorar a besta Aqueles cujos nomes não estão inscritos no livro da vida Esses santos o senhor diz que são salvos Eu concordo, pastor Elias Concordo, todo mundo concorda Os santos são salvos Eclectos, ok O senhor diz que eles são salvos Porque eles não é por Cristo Eles são salvos como? Não, eu falo Não, você está com Igual o senhor falou Deixa eu falar Deixa eu só Deixa eu interromper Ele quer saber como esses santos são salvos Sim No período da grande tribulação Aí depois o senhor vota Toda humanidade é salva por Cristo Porém, agora Nós somos salvos agora Mediante a graça A graça O favor imerecido O Espírito Santo Ele vai, de certa forma Nos convencer Do pecado da justiça e do juiz Mas aqui não Ele vai ter que dar a sua vida Mesmo assim é Cristo Então não é teologia Eu sei muito bem teologia Eu dou aula disso Deixa eu ler o resto pro senhor Só pra ficar claro O senhor acredita que nesse período Os santos serão salvos Porque eles dão a sua vida Sim Que o Espírito Santo vai estar agindo Não vai estar Não, o Espírito Santo Ele não vai estar agindo Dessa forma totalmente Eu saio de Cristo Então as pessoas vão ter que dar a sua vida Sim, sim Muito bem Agora se eu quero formular pra ele Sim, eu vou formular Mas eu vou ler de novo E foi lhe permitido fazer guerra Ao Santos Artigo definido Santos, tá aqui Se trata do Santos E venceu Ele venceu Então é submissão E deu-se poder Sobre toda tribo, língua e nação Oito E adoraram-na Todos que habitam sobre a terra Esses cujos nomes Não estão escritos no livro da vida Do Cordeiro que foi morto Desde a fundação do mundo Se alguém tem ouvidos Ouça Verso 10 Se alguém leva em cativeiro Em cativeiro irá Pastor, presta atenção Se alguém matar a espada Necessário é que a espada Seja morta É a resposta da sua pergunta Aqui está a paciência E a fé do Santos É isso aqui Agora vamos lá A fé do Santos Continua Pastor Aí o verso 11 E subir a terra Outra besta Então é outro perigo Vamos lá Apocalipse 3, 10 Vamos lá Eu quero que o senhor Eu vou entrar no Apocalipse 3, 10 Vamos lá Eu tô devendo pro senhor Porque Mateus 24, 31 É porque assim Ao invés de ter um debate Tornou-se no início Uma sabatina Não, o senhor fez pergunta Eu respondi também, pastor Eu fiz outra pergunta até agora Ele mandou quatro perguntas E como não dá tempo De responder todas as quatro De uma vez Na próxima vez que ele fala Ele fala assim O senhor não consegue responder A outra, a outra, a outra Mas todo mundo que tá ouvindo aqui Tá sabendo Tenta atendendo realmente as respostas Então deixa o público Fazer a sua própria opinião Todo mundo que tá ouvindo Todo mundo que tá vendo Todo mundo que tá vendo, pastor Que vai ver Exatamente Então vamos lá Primeiro Vou entrar no Apocalipse 3, 10 Finalizando esse assunto Da besta que vai matar os santos Em Apocalipse capítulo 11 Está escrito O que a besta vai fazer Com os santos que serão vencidos Está escrito assim Quando tiverem então Concluído o testemunho Que devem dar A besta que surge do abismo Pelejará contra elas E as vencerá E as matará Então eles não se sujeitarão A besta Porque eles serão mortos Para a besta Conforme Apocalipse capítulo 20 Eles serão mortos Decapitados, degolados E porque foram mortos Decapitados e degolados Eles reinarão com Cristo Durante os mil anos E isso tem vencer Significa o que, pastor? Vencer e matar É o texto aqui Vou repetir o texto Vamos ver o que a Bíblia diz Sobre o que é o vencer O testemunho Pelejará contra elas E as vencerá E as matará É só ler Apocalipse capítulo 12 Versículo 7 Está escrito aí no texto Beleza? Nós estamos lendo o que? 13 verso 7 Então, mas ele está É o mesmo contexto Mas ele deu para entender É assim que ele vencerá Vamos ver Apocalipse 3, 10 É assim que ele vencerá Basta ler o texto Tá certo? Sobre Apocalipse capítulo 3 Versículo 10 Vamos aqui ao texto Vamos lá Apocalipse capítulo 3 Versículo 10 Bom Primeiro O texto não fala Que ali é A palavra A palavra Não aparece ali A palavra Não aparece ali Haverá Uma provação Que advir sobre o mundo inteiro Para experimentar Os que habitam sobre a terra E Peraí Achei Porque guardaste a palavra Da minha perseverança Eu também te guardarei Da provação Que advir sobre o mundo inteiro Para experimentar Os que habitam sobre a terra Guardar Não é tirar Guardar É guardar Se não Ele diria assim Eu vou impedir você De passar por essa situação Mas ele só está dizendo Que vai guardar Assim como Nas 10 pragas do Egito Durante todas as 10 pragas Os igrejas estavam dentro do Egito Mas foram guardados Eu entendo que também Serão guardados assim Eu entendo que a palavra Tribulação não aparece Mas eu tenho a honestidade Intelectual para assumir Que eu entendo que isso aqui Está falando do período Da grande tribulação Não tem problema quanto a isso Eu não quero escapar do texto Porém O texto diz que Ele vai guardar Aqueles que serão Os salvos dessa tentação Que vai vir Professor Leonardo É interessante Então se trata da grande tribulação Claro Interessante Pastor me permite No seu debate com o Matheus Angel O senhor falou que ali não se tratava Já mudou O bom é isso Que a gente vem preparado para o negócio E aqui o senhor muda já Mas é bom que o senhor já está caminhando Para o pré-tribulação É o que eu disse lá pastor É que a palavra tribulação não aparece E ela não aparece O pré-tribulação Não pastor pode ficar tranquilo O pré-tribulação diz E a palavra guardar ali Ali é interessante Que a palavra guardar Nós temos ali Nós temos roti Roti é uma conjunção subordinativa Introduzindo uma causa de ação seguinte Causa de ação seguinte Aí tem interessas Que é um verbo Na segunda pessoa do singular Aorista indicativo ativo Indicando a ação completada De guardar Não é questão de estar Inativo guardando É a ação completada Ou seja Deus vai fazer Com todos aqueles Que pertencem à igreja Guardar essas pessoas Então é o verbo Que está dizendo aqui Entendeu? E é interessante Que eu te perguntei Sobre essa questão O senhor já tratou De confundir Mas a questão do Eu tratei de confundir Pastor Em que momento eu fiz isso? Não Eu quero dizer assim Todas as suas falas São em tom de acusação Contra mim pessoalmente Embora o senhor Diz que o senhor me admira Embora o senhor Diz que o senhor me admira E parece que o senhor Maratonou todas as minhas falas Porque a cada momento O senhor citou uma fala minha Com algum irmão Mas eu não entendi Me perdoa se eu te fiz alguma coisa Porque a cada momento Que o irmão se refere a mim Pastor Isso aqui é um debate Você falou o que? A gente está debatando Quando eu falo Que o senhor cria confusão textual Eu não posso falar isso não? Não, o senhor pode falar O que o senhor quiser Não, o senhor está falando O que o senhor quiser Pastor Eu não posso falar Que você está criando Confusão textual? Bom Pergunta para a audiência Quem está criando confusão? Não Textual Textual também Eu não posso falar Que você está criando Confusão textual? Vamos lá O senhor é pré-tribulacionista Pastor Elias A exigência dele De Apocalipse capítulo 13 Jogou o irmão Confirma? O irmão é um grande Pré-tribulação Ele não está aqui não Ele não vai querer entrar É o que eu percebi Desde o começo do debate Quem assistiu Percebeu também Que o pastor Leandro Andrade Está Como se tivesse algo pessoal Contra o pastor Já o pastor Elias Já recuou Não me meta Nessa confusão Pelo amor de Deus Eu vou ficar calado O negócio aí é com vocês Então se virem Eu não estou nem aí Meu irmão Não me chame Eu não vou me meter Nessa confusão Então assim Qual o outro texto Onde a palavra é clecto Se refere aos judeus Eteressas Verbo Segunda pessoa do singular A origem indicativa Ativa indica na ação Completada de guardar Me explica isso aí Por gentileza Você não explicou ainda Ou se o senhor quiser sair daqui Toda vez que o senhor sair Eu vou dar o assunto Como vencido Comigo o senhor não vai sair Eu prefiro que o senhor explique Isso pra mim aqui no grego O que ele está dizendo aqui É uma ação completada A pergunta é O assunto anterior Já que o senhor quer sair Como vencido ou vencedor Pera aí O senhor acabou de dizer Que quando for concluir um assunto O senhor vai dar como vencido Então o senhor vai dar como vencido Por alguma razão O senhor vai dar o veredito De quem venceu Ok O texto anterior Quem venceu? Nós já estamos caminhando Para os momentos finais Quem venceu o texto O caso 13 O senhor acha que o senhor É vencedor daquele 10? Basta ler Porque assim Se o senhor perdeu no 13 Que é o que parece Que é o que parece Está respondido o resto Porque a igreja atravessa A grande tribulação Então tá bom Me mostra um versículo Se o 13 causou muito problema Pro senhor Me mostra um versículo Onde é clecto Se refere aos judeus Primeiro pastor Eu te perguntei Primeiro eu te perguntei O senhor tem algum referencial teórico Algum lexo Alguma gramática Que faz uma referência Que é clectos Ali é a mesma coisa de igreja Você não apresentou nenhum E até agora Tá procurando computador E não achou E não vai achar Porque não tem Meu computador tá com a minha bíblia Não tem Não vai achar Não vai achar Entendeu? Você fugiu dessa pergunta Agora eu estou te perguntando Sobre Apocalipse 3, 10 O senhor tá querendo também Ultrapassar essa pergunta Vamos voltar em Apocalipse 3, 10 No texto de Apocalipse 3, 10 O senhor disse assim Que se eu não responder Do jeito que o senhor entender Que o senhor foi bom Se eu pular dessa questão Tá, obrigado Se eu pular dessa questão Eu vou dar o assunto como vencido É isso que eu falei O senhor pode fazer a mesma coisa Com o assunto anterior? Entendeu? O senhor tem competência Pra fazer a mesma coisa Com o assunto anterior? O que o senhor falou nos bastidores? Leonardo, se você quiser continuar Nesse tom, a gente não Se você quiser continuar nesse assunto O senhor tá continuando Não O senhor tá continuando Vamos lá Quem tá definindo como vencido Ou vencedor aqui é o senhor Quem te deu essa autoridade? Você que tá continuando Vamos lá Então quem te deu? Vamos lá Apocalipse 3, 10 Pegou fogo Pegou fogo Responde pra mim Apocalipse 3, 10 Jesus Cristo diz Pastor César Cavalcante Intimidou o Leandro Andrade Pastor Leandro Andrade Ficou meio acuado Porque tava resolvendo Atacar o pastor César Cavalcante E não deu legal, né mano Foi tentar ir pro lado pessoal Mas não ficou muito bom Mas o que acontece aqui Até onde eu assisti Eu assisti o debate inteiro Mas pro meu vídeo Não ficar muito longo Eu parei por aqui Se vocês quiserem continuar Assistindo o debate Assistam Vai valer a pena Mas é como eu falei No começo do vídeo O pastor Leandro Andrade Ele entrou com salto alto Com aquele ar de prepotência De que eu conheço Eu sei interpretar a Bíblia Eu sei ler a Bíblia Eu tenho estudos Eu dou aula Eu não sei o que Eu sou assim Eu sou o rei da cocada preta A última Coca-Cola do deserto E ele viu que Não é tão fácil assim Debater contra o pastor César Cavalcante Que engoliu ele aqui Nos argumentos Engoliu Mas engoliu mesmo O pastor César Cavalcante Pra mim é um dos melhores Debatedores Com relação a Bíblia Sagrada Se assistiu o vídeo até aqui Não é inscrito no meu canal Se inscreva Compartilhe Comentem Ative também O sininho das notificações Fique na paz de Cristo Seja até